Parece bizarro o que eu vou falar pra vocês aqui e quem tá acompanhando, né, Assassin's Creed em entrevistas, sites, Twitter, redes sociais diversas, já vai sacar o que eu vou falar, mas acredite, já acredite, Assassin's Creed 4 Black Flag teve um aumento de 200% de jogadores ativos, galera. Não tô falando 100%, tô falando 200. 200% foi o número registrado de jogadores que atualmente estão jogando, estão comprando Assassin's Creed 4 Black Flag e eu fico de coração quentinho com isso porque é um jogo incrível e que muita gente que chegou agora, né, com a saga RPG a partir do Origins, Odyssey e Valhalla, não fazem ideia do quão bom esse jogo é, né, e agora, por conta de um fator, a galera tá descobrindo Assassin's Creed 4 Black Flag e se eu contar pra vocês, vocês não vão acreditar. Sim, Skull & Bones. É, galera, por conta de Skull & Bones, Assassin's Creed 4 Black Flag tá sendo vendido. Que loucura! Que loucura, mano! Ué, nada a ver, né, mas, bom, enfim, hoje a gente vai falar sobre isso, se você não me conhece, eu sou o Kalil, você está no GamerLiu Game, seja muito bem-vindo, um canal onde a gente foca bastante em Assassin's Creed, mas também trazemos jogos diversos e se você curte a franquia, meu, vem comigo que tem, que tem. Se você gosta de Assassin's, aqui é um lugarzinho pra você ficar, tá? Bom, deixa eu mostrar pra vocês, galera, basicamente o resumo da ópera é essa, tá? Por conta de Skull & Bones, muita gente tá descobrindo Black Flag e como isso? Por quê? É simples, né? São vários fatores, na verdade, e eu quero tentar debater com vocês aqui o motivo disso, né? Basicamente, nós sabemos que Skull & Bones era pra ter sido uma DLC, né, de Assassin's Creed 4 Black Flag ou mesmo um spin-off inspirado na batalha naval que existe naquele game e que fez, né, o game ser vendido muito, até hoje, né, um dos jogos mais queridos dentro da comunidade de Assassins. Só que teve tanto problema, Skull & Bones teve tanto problema que ele foi reestruturado diversas vezes, né, chegando aí ao final o produto que vocês estão vendo. E não é ruim, tá? Mas tá muito longe de Black Flag. Muita gente gostaria de ter aquela experiência pirata que nós temos nesse jogo que vocês estão vendo ao fundo, né, só que agora sem o tema Assassin's Creed, algo focado mais em pirataria mesmo, sem o lance de live service, essas coisas todas. E o jogo não é isso, né, o jogo é basicamente uma batalha naval, isso que vocês estão vendo aqui, né, essa exploração com o personagem a pé não tem no game. Até tem, mas é de uma maneira muito rasa, muito pequena, e quem não estava sabendo, quem não acompanhava o canal, quem não estava, né, atentado, antenado, né, nas novidades, teve uma surpresa ao jogar o Skull & Bones, porque é um jogo de batalha naval e só isso. É divertido? Não vou mentir pra vocês, não. É, eu particularmente tô me divertindo pra caramba com o Skull & Bones, a gente tá fazendo lives e lives aqui no canal, mas é fato que até hoje o jogo ápice de pirata é esse que vocês estão vendo ao fundo, Assassin's Creed 4 Black Flag. E eu acredito que muita gente jogando ou vendo o Skull & Bones e sabendo que ele foi inspirado em outro jogo no qual todo mundo tá dizendo que é melhor, o pessoal tá indo atrás pra ver, pra conhecer. E por conta disso, o número de jogadores e de vendas aumentou de 200%, né. E eu vou colocar aqui pra vocês, aqui, ó, só pra que vocês tenham uma ideia, tá aqui no site da IGN, Assassin's Creed 4 Black Flag registra um aumento de 200% no número de jogadores devido ao Skull & Bones. Com o lançamento do Skull & Bones, o número de jogadores de Assassin's Creed 4 Black Flag aumentou em cerca de 200% na Steam. Lançado em 2013, Assassin's Creed 4 Black Flag se tornou um dos jogos favoritos dos fãs da franquia. Nos últimos anos, o jogo contava com uma média de mil jogadores... Mano, o que já é bastante coisa, tipo, sei lá, mil jogadores num jogo de 12, 13 anos, né. Algo que mudou após a estreia de Skull & Bones no dia 16 de fevereiro. Logo após a estreia do novo título da Ubisoft, os jogadores de Black Flag subiram gradualmente até atingir um pico de 3.594 jogadores simultâneos. De assinalar que Skull & Bones apenas está disponível no Ubisoft Connect Epic Game Store, de forma que o número de jogadores não é público, né, nos outros lugares. Anunciado em 2017, Skull & Bones atravessou um longo período de desenvolvimento, marcando por dificuldades, controvérsias e troca de diretores criativos. Isso parece ter sido um impacto no jogo, que ficou aquém das expectativas de muitos jogadores. E é real, né. Por mais que Skull & Bones seja, pra mim, um jogo muito divertido, ele seria muito mais se fosse essa mecânica. E hoje eu entendo do porquê ele não tem a mecânica, as mecânicas de Black Flag. Vocês sabem que o projeto Obsidian, né, vulgo Assassin's Creed 4 Black Flag Remake, está em desenvolvimento e pra mim não faria sentido mesmo, se eles fizessem dois games exatamente iguais, né, num curto período de tempo aí. Mas a real é que muita gente queria que Skull & Bones tivesse combate corpo a corpo, tivesse uma exploração em terra, essas batalhas épicas que vocês estão vendo aí, e outras que daqui a pouco passa também, que são batalhas onde vocês, ao invadir, né, o navio inimigo, você mata a fio os piratas que estão lá. Você conquista o navio inimigo e aqui não tem isso, né, aqui não, perdão, em Skull & Bones você não tem isso, uma história de peso você também não tem. O que eu posso dizer pra vocês que em Skull & Bones é 200 vezes melhor e mais divertido que Black Flag é o combate naval, isso é um fato, né. Eles melhoraram muito a questão de combate, os efeitos de explosão de navios, só que coisas básicas, né, que nós queríamos no game não tem. Por exemplo, ó, vocês estão vendo essa visão? O jogo é lotado de roupinhas pra você colocar, o Skull & Bones. Só que quando você tá ali jogando mesmo no que interessa, ou seja, nos barcos, nos navios e tal, você não tem essa visão que vocês estão vendo aqui no Black Flag. Você não vê o capitão do navio, seria tão lindo, cara. E dá pra ver através do modo foto que existe, né, a câmera, só que eles não colocaram, não implementaram. Então são coisas assim que vai deixando o jogo aquém, né. E infelizmente ele foi sim um flop da Ubisoft, cara. Isso é um fato, não adianta eu querer mudar essa narrativa, porque é um fato. Eu sonho e espero que o Assassin's Creed 4 Black Flag Remake, ele seja isso que nós estamos vendo aqui, porém, com as novidades de batalha naval que nós temos nos Skull & Bones. Perdoa, é fome. É fome. Aposto que você bocejou aí também. É... O horário de almoço é foda, né, mani? Eu tô fazendo comida lá ainda. Enfim. É... Porque era muito divertido, cara, né. O... A câmera e tal, as features, as coisas. E, galera, você que tá... Que viu Skull & Bones ou que não viu e tá conhecendo agora Assassin's Creed 4 Black Flag, meu, eu desejo pra você a melhor experiência pirata do mundo, porque é o que esse jogo oferece, tá. Eu me lembro que eu torci o nariz pra ele por muito tempo até realmente perceber a pérola que Assassin's Creed 4 Black Flag é. Embora o dia moderno dele seja um lixo, mano, o jogo em si é, sim, a experiência definitiva pirata, tá. E se você não jogou ainda, meu irmão, não perca tempo. Jogue, jogue. Deixa eu pegar aqui o preço dele no PC, só pra você ter uma ideia. É você que ainda não jogou e a versão de PC acredito ser a versão mais interessante hoje, né. Pera aí. Ó, saca só. No PC, galera, via Steam, o jogo tá custando hoje R$119, tá. Não precisa comprar nesse valor, porque a Ubisoft sempre traz promoções. Eu mesmo paguei num Black Flag esses dias atrás R$14, tá ligado. E as promoções de Assassin's Creed na Steam ou na Ubisoft Connect são extremamente parrudas. Então dá pra você esperar um pouquinho. Mas caso você queira pagar no PC R$120, eu não vou mentir pra vocês não, mano. Vocês vão ter um puta jogo em mãos. Você que não jogou ainda, né. No console, no PlayStation, por exemplo, o jogo ele tá saindo aí por... Cadê, cadê, cadê? Nossa, nada a ver. Fora da caixinha esse aqui, né. Nada a ver. Aqui, ó, R$99, tá. E na biblioteca, no meu caso eu tenho, né, por isso que ele tá na minha biblioteca, mas você tem ele na biblioteca da Plus, né. Se você assina a Plus, você já tem acesso a praticamente todos os Assassin's Creed pra você poder testar. E galera, assim, sinceramente, vai por mim. Assassin's Creed 4 Black Flag é anos-luz superior a Skull & Bones. Então se você quer ter uma experiência de um jogo pirata, você viu Skull & Bones, achou bonito, mas, putz, mano, ainda falta aquela... Mano, vai jogar Black Flag. Junte-se a esse número enorme de pessoas que estão jogando o game agora. E depois você volta aqui e me conta. E se você, que já jogou Black Flag de cabo a rabo, platinou, já fez de tudo, conta pra mim. Vai jogar de novo? Eu já tô com ele instalado aqui pra jogar de novo. É sério. Pra jogar de novo no PC. E eu estou, sim, muito hypado e ansioso por novidades do remake. Obviamente que quando tivermos, eu vou estar trazendo aqui pra vocês, beleza? Beijão, pessoal. Valeu. E aí Obrigado.